A Polícia Civil de Itaporanga prendeu ontem, quarta-feira, um homem e aprendeu arma e munições durante a Operação Cinzas, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na zona rural e também no centro urbano de Coremas. O delegado seccional da Polícia Civil de Itaporanga, Carlos Seabra, tem os detalhes dessa operação. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, através da 17ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, situada na cidade de Itaporanga, deflagrou na manhã de ontem a Operação Cinzas. A Operação Cinzas consistia no cumprimento de mandados de busca e apreensão na zona rural e na zona urbana da cidade de Coremas. Durante as buscas, foi efetuada a apreensão de um revólver calibre .38 e munições calibre .38 e .12. Uma pessoa foi presa pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e levada à delegacia. Por se tratar de um crime afiançável, o delegado plantonista, ao atuar em flagrante a pessoa, arbitrou a fiança, que foi paga. Assim, ao final, o flagranteado foi liberado. As buscas foram procedidas por policiais civis da cidade de Coremas e policiais civis integrantes do Grupo Tático Especial da cidade de Itaporanga. Como a Cofiola, as buscas aguardadas do rugby , uma pessoa espera de deflagration da cidade de Coremas de Ana pra parkour. Então, há um bloco para �etadikar que uma jogada há outrospos. A Cofiola se apropop. Segência